Neste momento convidamos a fazer uso da palavra o Sr. Otávio Grilo, Diretor de Operações e Planejamento da AES Eletropaulo. Boa tarde a todos. É um prazer para nós da AES Eletropaulo estar participando deste encontro, parabilizar a ANEL por realizar este encontro, este painel, e dar a nossa contribuição sobre sustentabilidade do setor eletro-brasileiro, mais especificamente sobre mobilidade elétrica e tecnologia de subjetivos. Eu acho que é um tema que é presente em vários pontos do mundo, a questão de como fazemos as nossas cidades dar condição de vida para as pessoas que moram em nossas cidades. Realmente é um tema complexo, difícil, que eu imagino que uma semana nos esgotaria todos os assuntos pertinentes ao tema. Mas vamos dar a nossa contribuição, falar um pouco do que a AES Eletropaulo tem feito sobre o tema. A AES Eletropaulo está presente em 24 municípios, incluindo a capital de São Paulo. Somos responsáveis em distribuir energia para 10% do consumo de energia elétrica do país. Estendemos a 20 milhões de pessoas. E o interessante é que 91% dos nossos clientes estão concentrados em 28% da nossa área de concessão. Você vê a densidade nossa de 4.600 clientes por quilômetro quadrado. Então você vê o reflexo da mobilidade aí, como impacta muito as nossas operações. Como a gente vê o Smart City? O Smart City nada mais é do que você ter a noção de que a sociedade hoje está hiperconectada. Tudo é tempo real. Existe uma nova geração cada vez mais conectada. Os ambientes de trabalho são totalmente diferentes do que se tinha no passado. Hoje mesmo, lá na AES, se todos os empregados resolverem ir trabalhar no mesmo dia, não vai ter lugar para eles. As pessoas vão ficar de pé, porque a gente incentiva muito o trabalho, o home office. Então boa parte dos nossos colaboradores trabalham em casa, ao invés de ir para o trabalho, já contribuindo para essa questão da qualidade de vida e até da mobilidade das cidades. As tecnologias sociais hipervazivas, ou seja, cada vez mais as pessoas estão conectadas, as redes sociais mais intensas, as trocas de informações. Então realmente existe muita informação a ser trabalhada para o bem do convívio dentro de uma grande cidade. E tem a nova tecnologia que está surgindo, que todo mundo fala, que é o TIC, que é o TIC, efetivamente a tecnologia da informação e a comunicação, usando de forma adequada e sistemicamente, com softwares muito inteligentes, você pode melhorar muito a habitabilidade, a mobilidade e a sustentabilidade nas grandes cidades. Dentro do Smart City, como foi colocado pelo Rafael, não passa só a questão da energia. Realmente passa por energia, por água, segurança pública, saúde. E aí vem a questão do planejamento, a forma de se fazer o planejamento. Nós, no setor elétrico, até então, até por questão de regulação, fazemos muito planejamento, olhando demanda, olhando consumo, e vamos crescer nas nossas linhas e redes. E sempre olhando a questão da investimento eficiente, investimento prudente, na hora que você olha para o atendimento do cliente, sempre olhando para o menor custo para o cliente, isso, dessa forma, não se dá para se fazer mais pensando no futuro. Hoje o planejamento, a gente tem que ser integrado. Você tem que olhar o local para onde você está fazendo o seu planejamento, o que a sociedade ali espera. Uma coisa, até semana passada no SEND, uma palestra, um amigo disse que uma coisa é faltar energia, eu vou falar da minha cidade, uma coisa é faltar energia lá em Itajubá, sul de Minas. Lá é um povo bastante religioso, então eles fazem uma rezaça aí de uma vela, e conversam, jogam uma conversa e tal. Outra coisa é faltar energia na Avenida Paulista, de um cara que está no 23º andar do edifício, conectado com o mundo. Então, realmente, esse viés de planejamento, hoje a regulação não nos permite, hoje tudo planejamento é forma de efeito igual. Temos que olhar isso, temos que discutir esse assunto. Então, realmente, a integração dos serviços públicos, ele é fundamental. E a gente tem avançado nisso, principalmente em São Paulo, na capital, a gente tem trabalhado bastante de forma integral, principalmente agora, o Plano Verão, a gente está lançando o Plano Verão, nós estamos centralizando todos os centros de comando de AES Letropaulo, a parte de Sabesp, a parte de Segurança Pública, a parte de Congás, ou seja, a gente está procurando fazer, a gente tem uma sala de crise permanente entre todas as áreas, toda vez que necessita, a gente se integra. Cada vez mais a gente está integrando, usando o quê? Um legado até da própria Copa, que são os centros de comando que foi colocado. Uma outra questão colocada também, que a gente não pode esquecer, foi a mensagem que foi nos dada em junho, julho do ano passado, onde centenas de milhares de pessoas foram à rua. Foram à rua pedindo o quê? Melhoria das condições de vida nas grandes cidades. Melhoria do serviço prestado pelas empresas de serviço público. Então, realmente, é uma demanda da sociedade. Agora, quando a gente fala em Smart City, um pouco do que o Rafael disse, passa por vários itens. Você tem que ter uma infraestrutura inteligente. Ou seja, a questão dos multimodais tem que ser inteligente, integrado, com informações para todos os usuários. A questão da energia, realmente, a questão das energias renováveis, da micro geração, da geração distribuída, é uma coisa que vem para ficar. Precisa, efetivamente, de incentivo, dar o sinal financeiro correto para esse processo deslanchar no Brasil. Mas isso, as empresas têm que se preparar para isso. Tem que ter sistemas adequados para fazer esse gerenciamento de energia bidirecional. Você tem que ter a questão de que a atenção, uma hora está gerando, outra hora está consumindo. Ou seja, as empresas de distribuição têm que estar preparadas para isso. O que passa pelo Smart Grid. A questão da Smart Mobility, ou seja, os carros elétricos. Os carros elétricos também, faltando, efetivamente, novamente, um sinal financeiro para que as coisas deslanchem. E, efetivamente, o grande restritivo é, realmente, o custo do carro. Eu falo um pouquinho da experiência nossa sobre isso. A questão do Smart Building. Cada vez mais as casas estão sendo inteligentes, e essa informação tem que estar integrada com tudo. A questão da tecnologia e a governança. Daí eu falo um pouquinho, novamente, dos planejamentos de serviços públicos, a questão da integração, divisão sistêmica, divisão holística do processo. O Smart Grid, ao nosso ouvir, realmente, ela está no coração do Smart City. Cada vez mais, passando pela mobilidade, pela, realmente, a preservação do meio ambiente, emissão de CO2. Cada vez mais as redes têm que estar inteligentes, fazer sua auto-recomposição através do self-healing, a criação de micro-rede. A questão da, principalmente, dos medidores de Smart Metering, em você, cada vez mais, poder educar os consumidores sobre o uso eficiente da energia, a questão dos custos e opções alternativas. Essa questão da tarifa, ela vai ter que avançar, ela vai ter que avançar de novas formas de tarifa, de que, realmente, as pessoas podem estar utilizando e tendo opções de energia, da forma de utilizar a energia, e, efetivamente, com os seus custos associados. O Smart City oferece a integração segura contra as fontes de distribuição, como falei, renováveis e atendimento à questão dos veículos elétricos. A Smart City passa muito pela questão da mobilidade, é uma coisa muito importante. Então, realmente, o congestionamento de tráfego custa-se caro para a população, para o país. E nós, de forma prática, o que nós temos trabalhado? A gente está com um projeto estruturante de Smart Grid na Aérea Eletropaulo, estamos trabalhando com taxas elétricos, Smart Traffic, geração distribuída, e outros projetos que estão dentro do nosso roadmap. Vou falar rapidamente do nosso projeto de Smart Grid. Esse é um projeto de investimento de R$ 75 milhões, é um investimento significativo. A ANEL tem acreditado nesse projeto, inclusive, tem nos apoiado através do P&D. A gente tem... Deixa eu voltar aqui. O tempo está curto, está dando sinal, acho que o computador aqui já acelera. Vocês programaram o computador aqui? Esse P&D que nós temos é recurso do P&D da ANEL, e o restante a gente está financiando através do FINEP. É um projeto estruturante, desmontativo de Smart Grid. Quem está nos apoiando é a USP, ENERC, a Sinapse e a FITEC. A gente iniciou isso em 2013 e esperamos concluir todo o projeto em dezembro de 2017. Nós escolhemos uma região que expresse realmente um extrato da nossa área de concessão. Estamos fazendo em Barueri, Vargem Grande e Cacaia do Alto. É um projeto full de Smart Grid, ou seja, 100% com medidores inteligentes, com todos os recursos de engenharia, de Smart Grid, nós vamos aplicar dentro desse, em torno de quase 100 milhões de clientes, 100 mil clientes, desculpa, 100 mil clientes. É significativo, não é um projeto piloto, é um projeto significativo. Nós fizemos um business plan em cima de algumas premissas, parou-se em pé. Então, a ideia desse projeto é ver se as nossas premissas foram corretas e se, efetivamente, se da forma que a gente imaginava, você possa replicar isso, daí passa pela questão daquele tripé, da questão da sustentabilidade econômica. E, efetivamente, a distribuidora tem que ter capacidade de investir para poder fazer um rollout de um processo tão grande como esse. Nós temos as vertentes da medição, 100% com o Smart Midway, a questão focada no consumidor, a questão de telecom, que é fundamental, e a questão da automação de todas as nossas substações, nossas linhas, nossas redes. E é uma governança forte em cima disso. Toda a automação da nossa rede, a gente fez já o primeiro escada, temos um portal de automação web, onde todos têm acesso, estamos implantando o controle de voto ativado, controle de falta, self-healing, tudo com inteligência, centrado nas nossas substações, através de head mesh e, a partir daí, fibra ótica até o nosso centro de controle. Não vou entrar em detalhe, em função do tempo, o tempo já está esgotado, rapidamente. Tem a interação com os clientes, através do portal, que vai estar acessível para ele, com todas as informações de seu consumo, as pesquisas que vão fazer de forma frequente e o Smart Home. Quanto ao veículo elétrico, nós temos 10 veículos sendo utilizados, uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e com a Nissan e com a cooperativa de táxi. Tem umas comparativas da questão de recarga lenta, recarga rápida, está funcionando bem, o plano, normalmente, as expectativas foram atingidas, a questão passa pela questão do financiamento, principalmente do veículo, que é um item bastante caro. Esses são os pontos que a gente já tem de consumo, de abastecimento que temos na cidade. Isso aí. Obrigado.